Eu sou a Esmail e não parece, não parece a Esmail de tão feia que eu tô, gente, eu tô destruída, até cortei a intro na metade, meu Deus, esse aqui que é o filhoto curupira com capeta. Como vocês estão? Eu tô péssima, eu tô horrorosa, tô triste, tô xoxa, eu tô toda marcadinha ainda, não posso me maquiar, tá, tô me cuidando, isso aqui deu queimadura porque eu fui no sol, eu sou burra. Mas, ontem, algum dia aí atrás, eu mostrei no Instagram toda a minha coleção de lentes de contato, eu tenho algumas lentes de contato, várias, pra ser mais específica. Eu tenho muita lente de contato, a maioria delas eu odeio e eu não suporto, porque vieram errado, eu tive que pedir reembolso no Shopee, é realmente complicado assim. Porque a Shopee é um site bom pra comprar lente de contato, sim, mas ao mesmo tempo, ele também é uma merda, porque lá tem muito clickbait, lá toda peruca que eles vendem, eles falam, nossa, é full lace uma hair, tá? Pra quem não sapo, é sapo cururu, a tradução. Então, eu vim mostrar pra vocês todas as minhas lentes de contato, que a maioria eu não uso. Primeiro eu vou usar as que eu não gosto, assim, que não me vejo bonita com elas, não necessariamente porque elas não pigmentou, algumas é porque a pigmentação pigmentou, só que feia. Eu geralmente uso uma ventosinha. Vocês me respondem uma coisa, tem problema eu colocar a lente na água desse soro grande ou esse soro grande é só pra lavar? É uma pergunta séria, eu não sei realmente, não faço a mínima ideia. Então, se tiver como vocês me dar uma luz, eu ajudo, eu ajudo. Não tem ordem. A ordem é, aqui eu peguei. Essa primeira daqui, eu ganhei do Ed Roche, tá? Só que ela é uma cor, assim, muito comum, né? Tipo, não é uma cor, ai, fantasia, nem nada. Eu não sei porque eu não acabei curtindo tanto essa lente. Ela é uma lente azul e verde, basicamente, ó. Ela fica com um efeito bonito, assim, eu gosto mais ou menos do efeito dela. É meio azulado, meio esverdeado. Eu acho legal. Só que, realmente, eu não sei porque que eu não gosto dessa lente. Ela é bonita. Quem gosta de usar essa lente aqui é Bruno. O Bruno tá ali. Fala, oi, Bruno! Oi, gente! Bruno adora essa lente. Ele usa direto essa lente aqui. E, tipo assim, ela é bonita. Ela é um verde azulado e tal. Tem esse fundo, assim. E a gente infernizou ele. Infernizou, 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 infernizou. Aí ele falou assim, eu vou mandar uma lente qualquer que eu tenho aqui. Aí eu falei, nossa, vai ser tudo. Vai ser close. Não vai ser, não. Não vou usar a lente direito. E, ah, é importante vocês fecharem bem isso daqui. Porque, senão, esse soro que tá aqui dentro, ele evapora. Eu descobri isso da pior maneira possível. Esse daqui é uma lente castanha clara, tá? Tipo, um mel, uma coisa assim. Eu comprei ela pra ser aquelas... Olha, assim, ai, um castanho. É um castanho, assim, mais realçado. Sei lá. Não sei. Parece que eu tô meio cega com essa lente da Etio Rocha. Então, ela é bem clarinha. Nossa, deu uma ardida, deu uma ardida, deu uma ardida, deu uma ardida, deu uma ardida. Nossa, tá queimando! Hum, nossa, queimou muito! Que porra é essa? Oh, será que eu perco meu olho? Meu Deus. Eu já tô feio, fico cega! Vou colocar. E agora vai. Ainda deu uma ardida. Nossa, ainda deu uma ardida. Hum, tem alguma coisa de errado com essa lente. Ai, nossa! Vou jogar você fora? Vou jogar você fora? Eu tava precisando... Ele tá ardendo. Não, não vou ficar com essa... É assim, ó, gente. Ai, tchau. Fica com Deus. Hum, eu vou jogar esse aqui fora. Ai, eu vou jogar esse aqui fora. Hum, eu vou jogar esse aqui fora. Vou jogar... Não fico nem... A próxima é um azul turquesa horrível, horrível, horrível. Mil vezes horrível. Ela parece que eu passei canetinha no meu olho. Não gosto desse efeito. Não fica natural, não fica bonito. Tem alguma coisa com essas lentes? Tem alguma coisa acontecendo com essas lentes? Eu tô ótima, gente. É estado de espírito é daqui pra pior. Ela é assim, ela tem... Esse azul canetinha. É, é basicamente um azul canetinha ela. Não é um azul bonito, assim, de se usar no olho. Realmente. Eu achei que ela ia ficar boa numa maquiagem minha artística, que eu fiz fogo, gelo e tudo mais. Só que ficou uma merda. Ninguém viu que era diferente. Então eu não gosto muito dela. Simplesmente, foda-se, sabe? Vou colocando num olho e depois no outro. Porque aí, se eu for perder, eu perco os dois. Não perco só um. A próxima é uma que eu comprei hoje. Então ela tá novinha, acabou de sair do forno. É uma decepção, assim, porque eu tenho a impressão que ela veio errada. Eu não pedi nenhuma escura desse jeito. Eu não gosto de lente escura. Eu gosto de o lente clara, porque dá realça no meu olho. O olho já é muito escuro, não? Eu gosto de coisa diferente. Ó, ela é um azul escuro, assim. É um azul bem natural, eu diria. Só que não me agrada. Eu queria que ela viesse que nem a que eu uso no canal, normalmente, né? Aquele azul bem clarinho, assim. Quase um cinza. Eu pedi, né? Achando que fosse vir aquela. Não veio. Decepção total, tristeza, choro, depressão. Próxima... Essa foi a primeira lente que eu comprei, assim. E na minha cabeça, ela ia vir um cinza, assim, muito close. E que eu ia ficar, nossa, muito gostosa, hein? Meu olho ia ficar brilhante de tão cinza. Você percebe o quanto cinza ela ficou? O quanto jeito que ela foi? Que eu nunca mais usei. Usei ela uma vez. Ai, ai. Ah, ela é cinza. Ela não muda quase nada do meu olho. Tem alguma coisa que eu tô colocando lente velha demais nesse olho. E dói. Ah, ela é um cinza. Ela fica meio mel, sei lá. Ela tá pedindo pra tirar. Ela tá pedindo pra tirar. Ela tá pedindo pra tirar. Ela dá um detalhezinho, assim. Agora melhorou. Ela dá um detalhezinho, assim. Tipo, dá uma clareada leve no olho. Dá uma cinzentada muito rala. Mas é quase nada. Quase imperceptível, assim. Pra quem gosta, né? Eu detesto. Pra mim, lente, se não parecer que o meu olho tá neon, brilhante. Que eu tô acesa na tomada. Peguei uma tomada e enfiei no meio do meu cu. Não gosta. Temos outra decepção, porque aqui a gente não trabalha com coisa boa só com desgraça. Meu nome é Datena. Eu vou colocar nesse olho aqui, porque essa aqui tá novinha. É uma lente azul, assim. Que eu achei que ia ficar super forte no meu olho. Lá no anúncio, tava que ia ficar brilhante. O meu olho ia ficar neon. Tem alguma coisa nesse olho aqui. Toda vez que eu coloco, ele dá uma ardida. Ele, assim... Que merda, né? Tem alguma coisa nesse olho. Tem alguma coisa nesse olho. Não é a lente, é o olho. Toda lente que eu coloco... Ah, basicamente isso. Ele fica um azul super fraquinho. Quase não dá pra ver, assim, de longe. Nem percebe, assim, sabe a diferença. Eu não gosto disso. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Eu detesto essa lente. Detesto. Eu não suporto. Temos outra decepção. Ah, ah. Turquesa. Essa aqui é da mesma família da minha cinza azul que eu uso no dia a dia. Eu comprei elas juntas, inclusive. Só que essa aqui simplesmente resolveu que ela não ia funcionar. Esse olho vai de boa. Por que que no outro olho arde? Vocês estão vendo um roxo no meu olho? Se tiver, me avisa. Beijo. Não, que decepção. Pra você ver que é roxo, tem que fazer isso aqui, ó. E aqui tem luz pra cacete. Tem uma softbox aqui. Tem outra softbox aqui. Todas na minha cara. E não dá pra ver nada. Ai, que decepção. As duas. A 80 km por hora. Qual decepciona mais? É um leve fundo roxo, assim. Pouca coisa. Quase nada. Pra mudar quase nada, eu uso nada, né? Prefiro usar meu olho normal, se não for pra mudar nada. Acabou a desgraça, tá? A partir de agora, só lente bonita. Quase. Em hipótese. Talvez. Não prometo nada. Mas são as que eu, na minha opinião, acho mais bonitas. Vamos de menos pior pra melhor. Vamos começar com a colorida. Ela é rainbow, assim. Só que ela é uma decepção. Porque ela é só uma lista, assim, ó. Só numa direção, a cor dela. E no meio não tem nada. A que eu queria, de fato, ela... Era o mesmo preço, só que não tinha. Tinha esgotado. Então, eu fui obrigada a comprar esta bosta. Feia. Horrível. Horrível. Tipo, ela parece que eu tô chorando aqui, ó. Sangue embaixo, porque tem um vermelho. Aí tem um azul em cima, um verde. Uma listra verde. Ó, aqui. Ninguém percebe que eu tô de lente. Mas ela, assim, pra uma foto, ó. De perto, ela aparece. Tem que ser bem de perto mesmo. Muito de perto. Porque se não, ela decide, olha. Fica com Deus. Que joia. A próxima... Ah, eu vou colocar do dia a dia do canal, vai. Vocês já viram ela diversas vezes. Mas ela é, tipo, assim, um achado. Porque a outra, cinza escuro, né? Ela é da mesma família. Só que ela é ruim. Aí essa daqui, eu pedi ela, tipo, cinza. E ela veio um azul muito clarinho. Muito bonito, assim. Eu gosto muito dessa lente. É a minha lente favorita. Eu fico perfeita com ela. Tá acabando já a vida útil dela. Mas eu tô ainda aqui, ó, persistindo. Ela fica... Gente, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela tem um fundo branco. Então, ó, aqui. Ainda vem luta de lente. Aqui, 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 aqui. Perfeito. Gente, essa lente é tudo. Só que eu não sei onde eu tenho pra comprar ela mais. Não tem. Não sei, assim. Realmente não sei. Eu comprei uma nova. Tô no meu Shopee. Shopee tem lente baratinha, gente. Baratinha. E se dar errado, eu pego o dinheiro de volta. A maioria dessas aqui, eu pego o dinheiro tudo de volta. Porque foi uma decepção. Lá o olho tava brilhando. Tava neon. O olho parecia que eu ia ficar assim, ó. Da cor do LED aqui de trás. E nada. Então, eu pego o dinheiro de volta mesmo. Mas vou ver se eu compro no AliExpress. Caso a azul eu vi não dê certo. Porque eu acho que vai. Tinha muitas vídeos, né? Tinha vídeo lá no Shopee. Que mostrava que ela ficava super colorida, assim, no olho. Então, assim, espero que fique. Mas nenhuma vai substituir essa. Ai. Assim, tudo pra mim. Tudo pra mim. Penúltimo, a gente tem uma cinza. Essa daqui, em teoria, era pra ser igual essa daqui. Porque eu comprei como se fosse. Sabe? Tipo, o nome dela é Sterling Grey. Alguma coisa assim. Só que essa aqui, você percebe que ela veio um pouco mais fraca e tal. No meio dela não é azul claro, e sim branco. Então... Ó, ela também é bonita. Vai, ela é um pouco mais escura. Mas, ainda assim, ela é bonita. Eu prefiro essa. Essa daqui, tipo, aparece, mas não aparece tanto. Assim ainda aparece que eu tô de lente. Mas eu gosto de quanto mais claro, melhor. Ela não fica tão perfeita, assim. Ela fica um cinza mais escuro. Dá um certo realce. É só atar certo ponto, sabe? Ela não é meu azul clarinho. Vou chorar todo dia, porque eu não tenho. E por último, a gente tem a lente mais foda de todas. Essa daqui é uma lente 100% branca. E eu não enxergo absolutamente nada com ela. Nada. E ela fica muito incrível. Muito foda. Eu não sei como que eu vou usar isso. Porque eu não vou conseguir enxergar nem o negócio de apertar pra tirar foto. Então, vai ser complicado usar ela, sabe? Ela é só pra realmente foto e editorial, assim. Porque na vida real, impossível usar isso aqui. Tá vendo? Ó, a cor dela já percebe. Dá muita agonia. Dá realmente muita agonia. Porque você abre o olho e você não enxerga nada. Nossa, é bizarro. Meu Deus, é muito bizarro. Tem que se acostumar antes de você usar com maquiagem, né? Porque não vou abrir o olho. Véi, é muito esquisito. Nossa, é muito esquisito. Meu Deus, é muito estranho. Eu não enxergo absolutamente nada. Nada, 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 nada. Parece que a luz vem muito mais forte, assim. É isso, gente. É complicado manter o olho aberto com ela, assim. Você dá uma vontade de fechar. Porque parece que a claridade vai entrando 28 mil vezes mais forte. Tem que se abrir o olho. Tira as fotos. Tira as fotos. Eu não enxergo absolutamente nada. É que é arrependimento de ter comprado essa buceta. Pra usar num olho só, ela parece ser legal. Você vai acostumando. Agora, realmente, eu tô mais acostumada a usar. Além de depois de um segundo que eu tava usando aqui. E eu, finalmente, tô olhando pra câmera. E eu tô cega. Então, isso pode falar muita coisa sobre a gente. Mas sobre mim, né? Essa é a última lente. É bizarro. Eu não tô enxergando literalmente nada. Eu tô literalmente enxergando um branco na minha frente agora. Eu não sei cadê minha chinela. Eu não sei cadê nada. Aí, ó. E sim, é muito estranho usar ela. Mas ela é super confortável. Eu não tô sentindo mais que eu tô de lente. Apesar de que eu estou vendo que eu estou de lente. É possível que eu esteja falando super errado. Ai, calma. Será que eu tô reta? Será que vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Ai, não sei. Ai, eu consigo. Tchau. Tchau.